Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Deus possa abençoar cada um de vocês que estão assistindo o meu vídeo você está no cantinho ágape eu vim aqui atualizar para vocês como que ficou o pneu da minha pata de elefante vocês estão vendo aí como que ficou maravilhoso com essas paraguaenses eu coloquei ela nesse pneu porque o balde que eu tinha colocado ela estava pequeno então coloquei aqui e já deu para perceber que ela está se dando muito bem olha, mesmo porque as estrias de crescimento estão maravilhosas quando acontecem essas estrias é porque ela está se dando muito bem chamada estria de crescimento e aí está o meu pneu com minhas paraguaienças e também a minha pata de elefante e quero também, olha, mostrar para vocês essas belezas aqui que eu plantei achei até que elas nem iam se dar bem mas olhem gente que lindo que está olhem vou tirar aqui que lindo que está essas 11 horas aqui estou muito feliz com o resultado ontem eu dei uma adubadinha nelas e também na minha pata de elefante olhem que outra que linda maravilhosa essa 11 horas ficou lindo, lindo, lindo ela amou aí esse lugarzinho, né então é isso gente como eu prometi para vocês que eu ia fazer uma atualização mostrar para vocês como que ficou eu fiz um vídeo aí plantando eles, né plantando essas paraguaienças aí e mostrando para vocês a minha pata de elefante por enquanto eu só tenho essa mas eu pretendo comprar mais comprar mais uma mais uma e estou muito feliz porque ficou linda maravilhosa olhem aí é isso gente deixem um likezinho aí o nome do nosso cantinho é cantinho ágape tá bom e aí vou mostrar para vocês aqui essas belezas que estão aqui do lado também, né porque o que é bonito tem que ser mostrado olha como é que está a minha Ferrari a minha matriz de Ferrari está linda já mostrei para vocês aí no último vídeo e essa aqui deu tanto que que pesou de tanta flor bastante flor e é isso aí gente ali está o meu cantinho para cá é as rosas do deserto está meio escuro por causa do plástico até aqui é rosa do deserto aí para ali já é a minha suculenta como eu já mostrei para vocês olhem a minha bancada de suculenta tá bom mas lá na frente é as minhas matrizes mostrar aqui para vocês de novo porque eu já mostrei uma vez, né ali as minhas matrizes ó ainda estou arrumando elas ali ali é meu rabo de macaco maravilhoso, né e está aí gente aqui é o meu cantinho tá cantinho esse que eu faço o vídeo mostro para vocês aqui ó ali é o meu escácto escácto monstro e aqui está o motivo do vídeo de hoje aqui ó então é isso Deus abençoe a todos deixem um likezinho aí comentem, tá bom e fiquem todos com Deus aqui ó aí Obrigado.